Olá pessoal, aqui é o André Sugai e hoje nós vamos fazer um tutorial aqui que foi publicado no Tutorials Photoshop há bastante tempo já, para recriar esse efeito aqui com esse brilho aqui meio abstrato, um brilho meio diferente de outros que a gente já tenha feito aqui no canal. Então para começar o que a gente vai fazer é criar um novo documento, depois a gente vai preencher esse documento com preto. Então para fazer isso aqui é só a gente entrar aqui em arquivo novo ou pressionar Ctrl N e aí aqui a gente pode escolher um tamanho qualquer, eu escolhi aqui a opção web para definição e aí depois eu escolhi esse tamanho aqui 800 por 600, mas pode ser um tamanho qualquer. Vou deixar aqui o nome como brilho abstrato, 72 dpi de resolução, modo de cor RGB, conteúdo de plano de fundo vou deixar em branco, mas depois a gente vai preencher com preto, então vou dar ok. Fiz isso aqui, vou pressionar a letra D no teclado para resetar as cores de primeiro e segundo plano para preto e branco. Se você tiver alguma dúvida, aqui no meu caso eu estou sem a barra de ferramentas aqui do lado, mas é só entrar aqui em janela e eu vou escolher a opção ferramentas e aqui no final você tem a cor de primeiro e segundo plano, então vou deixar a cor de primeiro plano em preto e aí seleciono a ferramenta lata de tinta aqui e clico para preencher com preto. Então continuando aqui no tutorial, agora a gente vai aplicar o filtro lens flare, que em português é o filtro reflexo de flash. Então aqui a gente já tem os parâmetros, então vou entrar aqui em filtro, acabamento, reflexo de flash, vou definir aqui o valor como 100 e aqui embaixo vou deixar a opção preparação de filme. Aqui nessa etapa, se vocês quiserem obter resultados diferentes, vocês podem aplicar mais filtros, repetir esse passo aqui mais vezes, ou aplicar o filtro em posições diferentes, escolher diferentes níveis de brilho, cada opção que você alterar aqui nessa etapa você vai conseguir um resultado final diferente. Então vou clicar em ok aqui, meu brilho já foi aplicado, voltava no tutorial para a gente ver. Agora a gente vai entrar no filtro coordenadas polares, distorção, coordenadas polares, aqui a gente vai deixar a opção retangular para polar marcada e a gente vai dar ok. Vocês estão vendo que está bem parecido aqui com o resultado do tutorial. Agora a gente vai entrar aqui e aplicar uma adjustment layer de gradient map, que em português é mapa de degradê, ou só degradê. Então aqui eles escolheram um laranja também, se vocês quiserem alterar o resultado final vocês podem mudar essa cor aqui do degradê. Então vamos entrar lá, camada, nova camada de preenchimento e vou escolher a opção degradê. Vou dar um ok aqui, vou clicar aqui na amostra de degradê, de gradiente, e vou escolher um novo gradiente, vou escolher esse aqui que é o laranja que está lá. Só vou confirmar aqui, aqui ele não dá nenhum ajuste, mas vou deixar dessa maneira aqui e vou clicar em ok. Agora ele pede para dar um apply image, então a gente vai entrar aqui no painel de camadas, se vocês não encontraram o painel de camadas, é só entrar aqui em janela e depois clicar em camadas. Vou clicar aqui nessa miniatura da máscara, e depois eu entro em imagem, aplicar imagem. Aqui em aplicar imagem, aqui onde está escrito camada, a gente vai clicar e escolher a camada plano de fundo, que é essa camada aqui. A hora que a gente fizer isso aqui, ele já aplica o efeito, mas revela aqui a camada para a gente. Então vou dar ok. E agora o que a gente vai fazer é aplicar aqui um brilho contraste para aumentar o brilho desse efeito. Então a gente entra em imagem, ajustes, brilho contraste, e a gente aumenta aqui livremente o brilho. E aí aqui está terminado, gente. Se alguém não entendeu para que serve isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um passo extra que vocês não precisam fazer, mas caso vocês queiram utilizar esse brilho ou alguma outra imagem, vocês podem fazer isso aqui. Eu vou pressionar CTRL-SHIFT-ALT-E para mesclar todas as camadas em uma nova camada. Pressionar CTRL-A para selecionar todo o documento. CTRL-C para copiar. Vou abrir uma imagem aqui qualquer, deixa eu ver. Tenho aqui uma imagem de um carro que eu estava mexendo. Bom, tem essa imagem aqui. Imagina que eu queira colocar um brilho meio diferente. E aí eu criei esse brilho aqui. Eu dei um CTRL-V para colar. Mudo o modo de mesclagem, que é o modo de blend, para divisão. Porque aí ele desaparece com a área preta e só deixa o meu brilho. E aí eu posso aplicar esse brilho onde eu quiser. E aí se você quiser intensificar aqui o brilho, você pressiona CTRL-L para abrir a caixa de níveis. Arrasta o slider de branco. E aí você consegue alterar aqui o brilho. E é lógico que se você quiser intensificar também, você pode duplicar a camada. E aí você consegue um efeito bem legal ali. Você pode trocar a cor desse brilho também, pressionando CTRL-U. E aí você abre a caixa de matiz e saturação. E aí arrastando o slider de matiz, você consegue brilhos aí com outras cores. E é bem interessante aí para vocês criarem efeitos de brilho aí meio diferentes aí nas composições de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você está cadastrado nesse canal, gostou desse vídeo aqui, por favor, deixa um joinha aí para a gente. Compartilha nas redes sociais. E se você não está cadastrado ainda, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. Muito obrigado e até a próxima, galera. Vamos lá. Obrigado.